Amor, Deus é o momento de matar uma negra, que Deus é o Filho migênito, primogênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Cristo se entregou, foi chicoteado, foi pregado no madeiro, foi cuspido, solpado, Cristo se entregou por mim, por você, por nós, a qual a humanidade merece ser lançada no inferno, mas Ele amou o mundo, Ele se entregou para que eu e você, viesse ser salvo do fogo do inferno. Pastor, está difícil ouvir essas pregações hoje, está difícil porque Ele não está preocupado com a sua alma, está difícil porque não quer ver você salvo, está difícil porque quer só o seu recurso, o seu dinheiro, mas estamos aqui não é por dinheiro, por fama, por sucesso, não estamos aqui debaixo desse sol maravilhoso, aleluia, pregando o Evangelho por estátua, mas por amor a tua alma, para que você venha se livrar das correntes do pecado, para que você venha se livrar do fogo do inferno, Cristo quer te salvar, Cristo quer te libertar, Cristo quer te transformar, está aqui pregando para você, o ex-alcoólatra, o ex-drogado, o ex-constituto, o ex-incólota, o ex-satanista, o ex-ladrão, o traficante, o que você imaginar, este está aqui pregando para você, porque Jesus faz assim, Ele pega o improvável, Ele pega o improvável, e torna provável, diante da sociedade, Ele pega quem é nada, e transforma em alguma coisa, Ele pega o analfabeto, e confunde o contorno, Ele pega os fracos, e confunde o forte, Ele pega aquele que não é, para confundir, aqueles que se acham com alguma coisa, Deus pega as coisas loucas deste mundo, para confundir, aqueles que se acham sábios, com uma sabedoria animálica, uma sabedoria terrena, mas eu vos aduncido, não é uma sabedoria filosófica, não é uma sabedoria científica, não é uma sabedoria terrena, Paulo vai dizer, a verdadeira sabedoria, é Cristo, é Cristo Jesus, Colossenses capítulo 1 versículo 5 a 20, Colossenses capítulo 2 versículo 1 ao 3, Paulo vai dizer, que a verdadeira sabedoria, é Jesus Cristo, Ele é a chave, para todo conhecimento secreto de Deus, Ele é a chave, para o conhecimento divino, Jesus Cristo!